Bom dia, pessoal! É a primeira vez que eu vejo um cara com uma garota no corner e um outro cara com uma garota no corner. Eu nunca vi isso antes. Ambos nas ruas neutras. Ei, um cara tem uma garota no corner e o outro cara tem outra garota no corner. Como você acha? Eu nunca vi isso antes. Você viu isso? A vida de um boxeiro. Sim, a vida de um boxeiro. Effie foi um profissional. Ele lutou no Green Weston Forum. Ele lutou na Áspera de La Jolla. Ele lutou no Cesar Chávez Sr. Ele lutou no Cesar de James Toney. Ele lutou no Cesar de com sua legenda A Jedi Boyber. Eu nunca vi nesse jeito. Ele lutou. Ele es um ain't passado. O Tiago no Evin 보�am. Ele caiu e tem um braço equilibrado. iggind部iro a reforma agressora. Obrigado. 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 É ela? É ela? É ela? É ela? Tudo bom!